Olá turminha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estar dando continuidade a nossa disciplina de filosofia, falando sobre preservar a natureza. Então, essa é a nossa oitava semana. Nós estamos concluindo aqui o segundo bimestre. Eu espero que você já tenha conseguido se organizar nos seus estudos, a se adaptar nesse novo jeito de estudar online, assistindo a aulas pelo canal do YouTube, participando da correção das atividades pelo aplicativo Team Link, também recebendo atividades pela ferramenta de estudo, que é a sala de aula do Google Classroom. Que nós também estamos utilizando. Enfim, eu espero que você esteja aí sabendo usar todos esses meios, já esteja aí habituado a usar desses meios, dessas plataformas, para poder estar dando continuidade ao seu ensino. Bom, esse é um assunto que nós já estudamos em salas de aula, já falamos várias vezes, mas que sempre é importante nós estarmos relembrando ele. Falando novamente, dando ênfase à importância de preservar e de conservar o meio ambiente, a natureza. Mas, e aí? Você entende o que é preservar e o que é conservar? Você pode até pensar assim, ah, eu sei. Preservar e conservar é não poluir. Até chegar ao conceito de não poluir, que é a nossa ação, é o que nós devemos fazer, não poluir. Tem um conceitozinho, tá? Bem antes do que é preservar e o que é conservar. São duas coisas diferentes. Então, conservação, mediante as leis brasileiras, de acordo com as leis brasileiras, a conservação significa proteção dos recursos naturais. Por exemplo, a água. Como que esse recurso deve ser conservado? Com a utilização racional, ou seja, com consciência, né? Devemos utilizar a água com consciência, não de forma liberada, né? E desperdiçando, garantindo a sua sustentabilidade e existência para as futuras gerações. Pronto, isso é conservar. É garantir que o recurso natural que nós usamos hoje não acabe, certo? É que ele esteja conservado para gerações futuras, para que gerações futuras possam fazer uso desse recurso também. E como é que eu conservo um recurso? Por exemplo, se for no caso da água, é o quê? É não desperdiçando, é não poluindo a água. Já a preservação visa o quê? O que é que a preservação tem como objetivo, né? A preservação, ela visa a integridade de algo. E esse termo se refere à proteção integral, né? A intocabilidade. Então, preservar é garantir a integridade de algo. Por exemplo, animais em extinção, tá? A onça pintada estava em extinção. Aí nós temos que preservar, manter intocável as que já existem, para que elas ou venham aí a se reproduzir, ou para que essas não venham a ser caçadas também e realmente sumir. Certo? Então, conservar é manter algo para gerações futuras. E como é que eu mantenho? Usando de tal recurso de maneira consciente. E preservar é manter algo intocado. Ok? Educar para preservar a vida. Educando para a preservação da vida. Você já ouviu falar em educação ambiental? Então, antes de eu falar aqui da educação ambiental, deixa eu só complementar aqui uma coisinha em relação à preservação, ok? Dizer que a preservação dos animais, do meio ambiente, é necessário quando há risco de perda de quê? Da biodiversidade, seja de uma espécie ou ecossistema ou de um bioma como um todo. Ou seja, quando nós temos algo com risco de sumir para sempre, de não existir mais, é que nós devemos preservar, manter aquilo intocável. Ok? Educar para preservar. O que é educar para preservar? Se você já ouviu falar em educação ambiental, ótimo. Você vai entender bem o que eu vou falar. Ó, nas escolas, desde criancinha, nós costumamos fazer alguns trabalhos em relação ao meio ambiente, né? Nas disciplinas de ciências, ali nas datas comemorativas, até porque nós comemoramos o dia da árvore em setembro, né? Dia 21. Então, tudo começa pela escola, certo? Tudo começa pela escola, pelas orientações que nós recebemos, pela atividade que a gente faz relacionada ao meio ambiente. Então, quem precisa de educação ambiental? E o que é que é isso? Olha, as empresas precisam de educação ambiental, principalmente, porque descartam vários produtos tóxicos. Os alunos, as escolas, com a intenção de conscientizar os alunos e ampliar o conhecimento dos funcionários que trabalham na escola, ok? Também, formando, né? Com o intuito de formar cidadãos responsáveis com o ambiente para mudar de vez a sociedade como um todo e diminuindo os impactos ambientais que nós causamos, tá? Tanto no presente como no futuro. Tá? Então, vamos lá dar continuidade. Nós precisamos estudar educação ambiental porque nós precisamos ter consciência que nós devemos conservar, que nós devemos preservar o meio em que nós vivemos. Não adianta de nada nós destruirmos, destruirmos o ambiente, poluirmos a água, jogamos lixo na rua. cedo que pessoas vão querer utilizar esses meios, certo? E como é que eu ajudo o meio ambiente? Depois que nós temos uma conscientização, depois que nós temos e recebemos uma educação ambiental, aí é que nós vamos nos preparar para ajudar o meio ambiente. Então, assim, há muitos anos, muitos anos mesmo, que nós falamos, né, sobre a degradação do meio ambiente e do excesso de poluição na natureza causada pelo mau comportamento do homem, né? Meu, meu mau comportamento e seu mau comportamento. Então, e também pelo fato do mundo ser o quê? Consumista, né? Nós consumimos demais e cada dia mais nós precisamos, necessitamos de produtos que em seguida levam a gente a poluir. Então, isso acontece por conta da falta de quê? Por que que acontece a poluição? Acontece por conta da falta de consciência que nós temos, né, de que é fundamental preservar a natureza. Ok? Então, eu e você, nós poluímos porque nós não temos consciência. Mesmo participando na escola de projetos educativos em relação à preservação e conservação do meio ambiente, mesmo assistindo reportagens, mesmo assistindo jornais, mesmo achando, sim, que o ambiente tem que ser conservado e preservado, ainda assim nós não temos consciência. Por quê? Porque uma coisa é você saber que algo está errado. Outra coisa é você parar de fazer esse errado. Traduzindo, né? Uma coisa é você saber, ter conhecimento do problema, que é a poluição, que é a degradação do meio ambiente. E outra coisa é você parar de poluir. Aí você pode estar pensando, ah, professora, mas eu não poluo nada. Poluo sim. Se você está andando na rua e está comendo qualquer coisa, joga um embrulho no chão, seja um plástico, seja um papel, uma latinha, ali é poluição, ali você está poluindo aquele ambiente, aquele espaço. E sendo que leva muito tempo, né, para esse material se desmanchar, se degradar. E ali vai poluindo e poluindo e poluindo, fazendo mal ao solo. Então, o que é que nós podemos fazer para não poluir? Então, aí nós vamos começar com cinco dicas, né? Que é conservar a água e a energia elétrica. Se está ali escovando os dentes, por favor, na hora que estiver escovando os dentes, desliga a torneira. Quando for tomar banho, na hora de passar o sabonete, molhe o sabonete um pouquinho, já desliga ali o chuveiro. Se ensaboa, passa o sabonete, depois, isso com o chuveiro desligado. Depois que for se enxaguar, é que liga o chuveiro de novo. Está lavando o cabelo? Ensaboa o cabelo lá com o seu shampoo. Enquanto ensaboa, mantém o chuveiro desligado. Só liga novamente quando for enxaguar. Ok? Conservar a energia elétrica. Se você está só na sala, não precisa a luz do quarto, não precisa a luz da cozinha, nem a luz do quintal. Está cedo. Você está em um ambiente só. Se você está na cozinha, não precisa ter os outros compartimentos. Acho que, no máximo, por casa, o que fica ligado assim, principalmente à noite, são duas luzes. Que é a da sala, que é ali, logo a entrada da casa. As pessoas precisam ver quem chega e quem está fora, precisa ver quem está dentro, visualizar se há algum movimento. Acho que é a sala e a cozinha, porque a gente necessita ir várias vezes para beber água ou passar pela cozinha para poder chegar ao banheiro. Depende de como que é os compartimentos da sua casa, o espaço da sua casa. Não é verdade? Por exemplo, tem casos que, para chegar até o banheiro, tem que passar pela cozinha. Mas a luz do banheiro você mantém desligado, você não está usando. Não é verdade? Se o seu chuveiro for elétrico, tem uns minutos certinhos de tomar o banho, que é para não gastar também muita energia, muita água. Ok? Vamos lá ver o que mais que nós podemos fazer para preservar o meio ambiente, conservar, reaproveitar e reciclar. Pronto. Maravilha. Reciclar é a palavra. Você reutilizar aquilo que você já usou. Usar de novo. Ah, tia, teve uma refeição na minha casa que a gente utilizou prato descartável. Aí a mãe botou tudo no lixo. Pode? Poder? Pode, né? Não é crime, não é contra a lei jogar o pratinho de plástico no lixo. mas seria bom que nós tivéssemos a consciência que aquele prato ele é reutilizado. Nós podemos lavar. Assim como os outros, ele também pode ser lavado, né? E guardado de forma correta, armazenado de forma correta. E não compre animais silvestres, principalmente cobras, lagartos, pássaros, porque a maioria morre, né? Durante a viagem ali, durante o trajeto do transporte, porque eles vão aglomerados, vão trancafiados em caminhões quentes, com pouca entrada de ar. Eles se estressam, se agridem, né? Uns aos outros, se machucam. E quando acaba aqui no fim da viagem, né? No final do trajeto lá, do destino, eles chegam mortos muitas vezes, tá? E outros são contrapadiados para circos, são maltratados, tá bom? Então, é crime, né? Além de ser crime, é comprar animais silvestres. Alguns podem até ser comprados, mas você precisa de uma licença, de uma autorização para estar comprando determinado tipo de animal, tá? Aí diz para você plantar em casa, né? Plante em casa. Você pode plantar algumas frutas. Pode ser limão, pode ser acerola, que são mais comuns, né? A gente vê. Guiaba. Você pode plantar cheiro verde, tá? E você ser uma pessoa engajada, engajada em quê? Em alguma causa social que valorize aí o meu ambiente e ajuda a preservar e a conservar o ambiente, a natureza. Aí você pode estar pensando, ah, tia Julie, mas eu ainda sou criança, eu só tenho nove anos, só tenho dez anos, não tem como eu estar engajada em um projeto social que eu precisaria aí da companhia do meu responsável? Claro, com certeza. Mas eu sei que você tem uma rede social, não é? Quase todo mundo hoje em dia tem um Facebook, tem um Instagram, tem os status do WhatsApp. Então você pode fazer campanhas por meio dessas redes sociais, né? Começar a postar coisas que incentivem as pessoas a preservar a natureza, a cuidar dos animais, a não desperdiçar água, a conservar os recursos naturais. Você pode começar por enquanto dessa forma, tá? Mas sempre pede ajuda aí de alguém mais velho, né? A sua mãe, o seu pai, a sua avó, enfim, de quem cuida aí de você pra estar aí monitorando direitinho aquilo que você posta, tá bom? E nós não podemos o quê? Jogar lixo nas ruas, nós devemos separar o nosso lixo, tá? Que até é uma maneira também de garantir a segurança dos coletores de lixo, né? Dos garis, tá? Ética e responsabilidade e meio ambiente. Bom, todos os problemas atuais, né? Em relação ao meio ambiente são baseados em quê? São baseados no desrespeito. Olha, gente, respeito é fundamental em todas as coisas. Em todas as coisas. Se não há respeito, então vai gerar o quê? Conflito. Então, todos os problemas atuais relacionados a meio ambiente, a preservação, a conservação, todos os problemas ruins, né? São baseados no desrespeito da relação do homem com a natureza, da relação do homem com o meio ambiente. Então, a ética ambiental, ela busca o equilíbrio da relação do homem com a natureza, ok? Então, a nossa análise filosófica de proteção do meio ambiente é que o ambiente, né? O meio ambiente e a natureza são o quê? São uma biodiversidade da qual nós necessitamos de todos os seus recursos para poder manter o nosso planeta vivo e em equilíbrio. e a gente poder ter uma vida saudável também. A preservação do planeta Terra depende de mim e de você. Os recursos, eles acabam, tá? Nosso ecossistema deve ser preservado. Nós devemos, sim, preservar a natureza porque nós fazemos parte dela. Agora, nós vamos aqui assistir um resuminho da nossa aula. Acompanhe aqui comigo. Acompanhe aqui comigo. Acompanhe aqui comigo. Acompanhe aqui comigo. Vamos transformá-lo num lugar melhor Juntos faremos Juntos faremos Um novo mundo Unidos lutando Pela preservação Quem cuidar da água Cuidará da vida Os rios, lagos e mares Precisam de nós Sejam de nós Homens, matas, animais e flores Necessitam da água Pra sobreviver Brasil O país das águas Brasil Água é vida Brasil Depende de nós A preservação E fazemos todos juntos Um mundo melhor Muito bem Muito bem Fazemos todos juntos Um mundo melhor Isso resume A nossa aula de hoje Que você possa continuar Se conscientizando E conscientizando Incentivando a outros A preservar aquilo Que nós temos De mais precioso Que é o nosso ambiente A nossa natureza A nossa água Os nossos recursos Porque Eles estando Intactos Eles estando De forma Boa Nós vamos Assim Poder manter O nosso planeta Em equilíbrio E a nossa vida também Espero que você tenha gostado Da aula de hoje Nos vemos Até mais